Eu chamo-me Ricardo Pereira e eu sou o Presidente da Associação Moçambicana de Energias Renováveis AMER e serei o moderador deste evento. E neste momento tenho o prazer de convidar a Presidente da ALER e membro do Conselho de Direção da AMER, a Dra. Miquelina Menezes. Muito obrigada, Ricardo, pela introdução. Como foi dito, eu sou o Presidente da ALER e sou membro da Direção da AMER neste momento. E queria fazer uma pequena introdução. Excelentíssima Senhora Chefe da Cooperação da Delegação da União Europeia, a Dra. Isabel Almeida. Excelentíssimo Senhor Chefe da Cooperação da Embaixada Alman, Thier Kuhn, não sei se li bem. Excelentíssima Dra. Telma, excelentíssimo, não sei se Dr. Said está aqui, Dr. Said do FUNAI e outros membros oradores que estão aqui conosco para este webinar, que é uma análise ao regulamento do acesso à energia fora da rede, que foi organizado pela ALER e pela AMER. Portanto, a AMER e a ALER organizaram este webinar com o apoio também da AREN e do FUNAI. E temos como oradores a Dra. Telma e acho que a Dra. Isália. Penso que o Dr. Said não teve a oportunidade de estar aqui. Mas para nós este regulamento é muito importante e queremos parabenizar a AREN pela publicação oportuna deste regulamento. Por quê? Porque ele vai ajudar a implementar os projetos nas áreas fora da rede. E vai definir as formas como os autores que estão fora da rede podem implementar os seus projetos. Isso significa que não só a EDM e o FUNAI irão implementar o Energia para Todos e garantir que em 2030 o acesso seja 100%, mas também que o setor privado possa participar neste, eu direi particularmente, neste evento muito importante para a nação moçambicana. Porque garantir energia para todos é uma etapa extremamente importante para os moçambicanos. Isto vai significar o desenvolvimento em outras áreas, porque a energia traz desenvolvimento. Desenvolvimento na educação, desenvolvimento na saúde, desenvolvimento também na igualdade do género. Portanto, é uma, é um, diremos, é um salto muito grande para poder termos energia em 2030. Esta foi uma das ambições, diremos, do Presidente da República, Dr. Engenheiro Felipe Nuss, quando apresentou, quando fez a sua apresentação no Estado da Nação. Portanto, isto vai significar um desenvolvimento e uma participação muito ativa do setor privado. E é nesse âmbito que a LER e a MER estão disponíveis para dar todo o apoio que for necessário e contribuir também para que este regulamento e outros que venham a seguir a este possam ser conhecidos, ser debatidos e ser, permitirem que as empresas e as organizações possam, possam, possam também participar neste grande projeto. Não queria usar este momento que me foi concedido para usar muito deste tempo, porque acho que o mais importante está para vir. Então, se me permitem, eu ia passar a palavra ao Ricardo, ao moderador, para que passe a palavra aos outros oradores. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco, muito obrigada por participarem neste evento organizado pela LER e pela MER e espero que vadem contra aquilo que são as expectativas de todos. Muito obrigada e boa sessão, que seja bastante participativa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Miquelina. Acho que começamos com, podemos dizer que é o pontapé ou o pé direito, começamos muito bem e acho que as notas que tomou são bastante importantes, tendo em conta, de facto, este momento oportuno em que estamos aqui no regulamento e também está com os olhos postos neste setor. Sem mais demoras, gostaria de convidar e para como nosso próximo orador, Thierry Kuhn, espero que tenha dito bem isso, chefe da cooperação da Embaixada da Alemanha. Thierry, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, e muito bom dia. A sua representante da Direção Nacional da Energia, do Mirema, minha colega da IU, Isabela Ferreira da Nida, senhora Miquelina Menezes, representante da LER e da MER, e, sobretudo, senhores e senhoras, do colo observado. Estamos hoje reunidos para a discussão do novo regulamento de acesso à energia fora da rede em Moçambique. Esta iniciativa procura mostrar a evolução dos esforços evidenciados pelo país nos últimos anos, em trazer condições claras para estimular os negócios e investimentos no setor privado no mercado das energias renováveis. Neste contexto, gostaria de felicitar a ALER e a AMER pela organização deste evento, que visa apresentar e discutir o novo regulamento de acesso à energia fora da rede. Este tipo de instrumento é já largamente utilizado em vários mercados, de forma a trazer regras e procedimentos claros para investidores deste setor. Acreditamos que chegou o momento de que as empresas privadas nacionais e internacionais apostem nas energias renováveis em zonas rurais mozambicanas pelos mesmos motivos, incluindo acesso à energia confiável e com menos volatilidade de custos. O novo regulamento, que, sem dúvida, é um marco importante para alcançar as metas nacionais de acesso à energia sustentável para todos até 2030, em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 7, vem como contribuir para os Objetivos Climáticos de Paris. Para citar alguns exemplos, este regulamento irá promover o investimento privado em projetos e modelos de negócio e permitem acesso à energia fora da rede, nomeadamente mini-redes e sistemas solares caseiros. No entanto, este desafio também representa uma grande oportunidade para empresas e investidores em Moçambique. Especialmente para promotores de soluções descentralizadas de energias renováveis, especificamente em áreas sem rede elétrica. A Cooperação Alemã está apoiada no setor da energia há mais de 20 anos. Em 2020, acordamos com o governo de Moçambique de promover a energia como uma das três áreas prioritárias da cooperação alemã da moçambicana. E, atualmente, estamos a afiançar 10 projetos no valor de 180 milhões de euros. Os projetos são implementados pela GIZ, pelo Banco de Desenvolvimento Alemão, a KFW. O nosso destaque é a geração das energias renováveis, o acesso à energia, bem como a transmissão e o reforço da rede. De forma geral, todos os programas financiados pela cooperação alemã têm como objetivo fomentar a participação do setor privado na transição energética e no acesso à energia. A cooperação financeira, através da KFW, trabalha neste segmento com os seus programas o GetFit e o Green People's Energy. A cooperação técnica, implementada pela GIZ, trabalha no setor da energia através dos seus programas NDEF, Green People's Energy, que é um fundo baseado em resultados fazer e os programas GetTransform, GetInvest, da plataforma do GetPro. A União Europeia cofinancia três destes programas que fazem parte do Comove Energia. É importante salientar o apoio do programa GetInvest a este evento através da sua parceria com a ALER e a AMER. O GetInvest visa promover o investimento em projetos e negócios privados com soluções de energias renováveis descentralizadas. A cooperação alemã acredita que somente como um instrumento regulatório no mercado que permita a concorrência e como um setor privado inovador, será possível apresentar soluções de energias sustentáveis e acessíveis a todos os mozambicanos sempre em sintonia com o governo. O acesso universal à energia através de fontes limpas e fiáveis em Moçambique só pode ser alcançado através de uma colaboração estreita entre passeios comprometidos dentro de uma estrutura reguladora transparente e que contemple os últimos desenvolvimentos tecnológicos do mercado mundial e o contexto local. É com esta esperança que aguardamos ansiosos o resultado deste instrumento e da nova lei da eletricidade que devem equilibrar cuidadosamente os interesses públicos e privados. Então, para terminar, estamos orgulhosos de estar a lado com a União Europeia e com o governo de Moçambique nesta tarefa que busca garantir o acesso à energia a todos os mozambicanos até 2030. Obrigado. Muito obrigado, Eric Kuhn, por esta apresentação. Ficamos aqui com umas notas interessantíssimas e, acima de tudo, de perceber o impacto que a cooperação alemã tem no setor fora da rede. O setor energético, na verdade, em geral, são 180 milhões só de financiamento para este setor, incluindo assistência técnica. Passando, então, à frente, eu gostaria agora de convidar a senhora chefe da cooperação da Delegação da União Europeia, Isabel Faria da Almeida, para fazer a sua apresentação. Bem-vinda. Ok, muito bom dia. Consegue ouvir-me? Perfeitamente. Ok, então eu vou fazer a minha intervenção em português. Muito bem. Excelentíssimos representantes do Ministério dos Recursos Minerais e da Energia, também da AREN e do FUNAI, estimados colegas da Embaixada da Alemanha e outros parceiros de desenvolvimento, caros representantes do setor privado, membros da AMER e da ALER, distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores. Apesar das recentes melhorias verificadas em Moçambique, a taxa de eletrificação nacional situa-se ainda a menos de 40% da população, com importantes disparidades entre a percentagem em meio urbano, em que corresponde a aproximadamente 73%, e a taxa em zonas rurais, que corresponde a 5%. O desafio da eletrificação rural é enorme em Moçambique, uma vez que dois terços das pessoas vivem em comunidades dispersas e fora da rede. Como sabem, o governo de Moçambique comprometeu, sem alcançar o acesso universal à eletricidade, até 2030, e em 2019 lançou o Programa Nacional de Energia para Todos, enquanto Plano Nacional Coordenado. No entanto, tal não pode ser alcançado apenas através do acesso ligado à rede, necessitando, pois, de passar por uma combinação da extensão e densificação da rede, mas também de soluções fora da rede, incluindo as mini-redes e os sistemas autónomos, os chamados sistemas solares domésticos. Assim, retomando o acesso à energia para todos até 2030, a Estratégia Nacional de Eletrificação prevê que 70% dos agregados familiares estejam ligados à rede e que 30% dependam da energia fora de rede. O roteiro fora de rede, apresentado pela FUNAI em dezembro de 2021, confirma estes valores ao nível nacional e especifica a porcentagem de repartição entre as mini-redes e os sistemas autónomos para o segmento fora de rede. Devemos, no entanto, salientar que, nas chamadas comunidades rurais mais afastadas, mais recónditas, os sistemas solares não ligados à rede, e em especial os sistemas autónomos, serão a principal fonte de eletrificação em 2020. E 30, perdão. Para alcançar estes objetivos ambiciosos e promover investimentos na eletrificação fora de rede, é crucial que Moçambique crie um quadro jurídico e regulamentar adequado. Tal permitirá atrair o investimento privado necessário para fazer face a este grande desafio e garantir a melhor qualidade e preço possíveis para os serviços energéticos a toda a população. O nível de investimento necessário é imenso e o setor público e os parceiros não o poderão fazer sozinhos. É, portanto, essencial o papel dos investidores privados. Por esta razão, o novo decreto que hoje estamos aqui a debater é tão importante. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Governo de Moçambique e, em especial, à AREN, pela boa consulta ao setor privado e aos parceiros de desenvolvimento antes da adoção do novo regulamento em dezembro do ano passado. Este é, de facto, um excelente exemplo de cocriação e consulta. Vários parceiros de desenvolvimento estão já ativos na eletrificação fora da rede para apoiar o FUNAI e os pioneiros do setor privado. A União Europeia, juntamente com a Alemanha, incentivou o setor privado a fornecer kits solares às famílias que vivem em zonas remotas. Este aspecto foi particularmente importante durante a pandemia, ajudando a manter o mercado ativo. A União Europeia ajuda o FUNAI no desenvolvimento de normas para a construção e também para o funcionamento das mini-redes. Juntamente com o Banco Europeu de Investimento, a União Europeia prestou também um importante apoio financeiro à SolarWorks, que é uma das principais empresas solares Pay-as-you-go em Moçambique e no Malawi. Também com a janela Get Invest para Moçambique, a União Europeia prepara o setor privado e as instituições financeiras locais para poderem participar plenamente nesse processo. A Itália e a Bélgica são igualmente importantes parceiros do desenvolvimento das mini-redes. Esperamos que este novo regulamento venha a dar outra dimensão à eletrificação fora da rede em Moçambique. Um programa como, por exemplo, Brilho, do Reino Unido, o Beyond the Grid Fund for Africa, da Suécia, ou Green People's Energy, da Alemanha, serão programas cruciais nos próximos anos. A iniciativa de financiamento e eletrificação da União, denominada Electrify, proporcionará em breve empréstimos e capital próprio às empresas que estejam dispostas a investir na eletrificação fora de rede. Estes programas serão descritos durante as diferentes sessões. A conferência de hoje contribuirá não só para uma melhor compreensão das novas regras e das oportunidades, mas também para obter uma melhor visão das próximas etapas que são necessárias à aplicação correta do decreto. Aguarda-se uma regulamentação complementar que vá especificar as regras relativas aos aspectos críticos. Por exemplo, a importante questão das tarifas terá de ser pormenorizada, de forma a garantir o êxito e a adesão a projetos de mini-redes. Por um lado, tem de ser acessível à população, mas por outro, tem também de permitir a recuperação dos custos de investimento e de funcionamento. Neste sentido, a União Europeia apoia a AREN com o programa GetTransform nas regras de aprovação e de fixação de tarifas que estão a ser publicadas, que serão, perdão, publicadas num futuro regulamento subsidiário. A forma como o decreto será aplicado, a organização institucional e as respectivas responsabilidades, bem como a aplicação geral das regras acordadas, serão também debatidas no evento de hoje. Creio que todos esperamos que este regulamento subsidiário seja aprovado, que as novas regras sejam aplicadas em breve e que os novos projetos fora de rede floresçam. Seria lamentável que um elemento tão fundamental para a procura do acesso universal à energia fosse dificultado devido a uma aplicação inadequada ou deficiente. Para concluir, gostaria de agradecer à Aléria e à AMER pela organização deste importante evento de hoje em parceria com o GetInvest. A União Europeia está certa de que todos beneficiaremos com a apresentação do debate de hoje. Desejo-vos, pois, uma conferência muito interessante, frutuosa e produtiva. Muito obrigada pela vossa atenção. Muitíssimo obrigado, doutora Isabel, pela sua intervenção e por estas palavras tão importantes. Tomei aqui algumas notas do que disse, porque acho que tocou em pontos não só extremamente importantes, mas que provavelmente irão até fomentar algum modo do debate que teremos aqui. E então, muito obrigado por isso. Eu acho que, de facto, ter salientado o desafio, que é um desafio enorme pela frente, é um desafio titânico. São 60% da população em Moçambique ainda não tendo acesso, de facto, define que nós temos uma montanha pela frente. No entanto, gosto e acho importante salientar de que todos os outros pontos que mencionou são, de facto, as ferramentas para aquilo que precisamos para escalar esta montanha. E, portanto, e desde o apoio, e é muito importante realçar isto. Esta pandemia do Covid-19, que vivemos desde os princípios de 2020, portanto, já se passaram quase dois anos e agora começamos a ver alguma normalização, mas, de facto, veio realçar as dificuldades que temos de viver num mundo global e a necessidade que temos de localizar muitos dos nossos serviços e ter a capacidade de desenvolver a nível local. É com muito gosto que muitos dos parceiros que estão aqui, que mencionou a União Europeia, a GIZ, a Cooperação Humã, vimos uma adaptação e uma flexibilidade em estruturar programas de apoio às empresas e do setor durante a pandemia do Covid-19. Também ficamos contentes de saber que todos estes programas, especialmente um dos maiores programas, que é o Electrify, de ver que vem para Moçambique e que vai também contribuir para esta nossa escalagem. Por último, dizer que, de facto, não há obstáculo maior do que não ter uma estrutura e um regulamento ou uma estrutura de regulamento apropriada. E acho que esse passo já o demos. E, por mais uma vez, quero tirar aqui as palavras em nome da Améria, da Aler, os parabéns à AREN, ao MIREM e ao FUNAI por todo o trabalho que foi feito na aprovação deste regulamento, que, apesar de até já termos reconhecidos, e gosto aqui de que o Isabel mencionou, a questão de isto ser uma visão, mas que ainda há a parte complementar e as tarifas, e aí iremos até discutir, filas mais tarde. Mas é, como dizíamos, um bebê aprende a gatinhar e só depois a andar e a correr, e acho que, de facto, já estamos aqui com todos os passos e todas as ferramentas para poder gatinhar e passar a andar. Nós tínhamos previsto, e haverá aqui uma pequena alteração, tínhamos previsto, a diretora adjunta do... Peço desculpa, vou ter o título correto, que seria a doutora Marcelina Mataveia, que é a diretora nacional adjunta de energia do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, a dar-nos umas palavras de boas-vindas. No entanto, temos pena, mas, de facto, devido a alguns problemas técnicos, não será possível. E, portanto, a intervenção da Direção Nacional de Energia fica, então, confirmada para o final do evento. E, assim, teremos... Se temos o Governo de Moçambique como nosso parceiro, para nós seria, obviamente, muito importante ter aqui a abertura, especialmente tendo em conta que, a seguir, irei, então, convidar a Arena a falar, mas, então, fica esta promessa que poderemos ter a oportunidade de ouvir da Direção Nacional de Energia no final do evento. E, portanto, dando agora as boas-vindas e tendo a certão de abertura completa, gostaria, então, de convidar a nossa primeira apresentação, doutora Telma Matavellon Cotumula, diretora dos Assuntos Jurídicos e Apoio ao Consumidor da Autoridade Reguladora de Energia, Arena. Doutora Telma, muitíssimo obrigado por estar aqui connosco, bem-vinda e quero, por favor, passar à sua apresentação. Bom dia a todos, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, gostava de saudar a todos os participantes, de modo particular aos panelistas, e reconhecer a presença dos parceiros de cooperação com destaque para a Alemanha, a União Europeia e outros também, sem querer pertenir nenhum, e dizer que, de facto, este trabalho contou com a colaboração de todos vós e, como missão, a Arena, mandatada pelo governo, levou a cabo o documento que passamos agora a apresentar. De uma forma geral, vamos aqui trazer os principais aspectos atinentes ao regulamento de acesso à energia nas zonas fora da rede, a que todos, provavelmente, já tiveram acesso, uma vez que este já foi publicado. Importa referir que, para a realização deste trabalho, contamos com o apoio do Brilho, da Iniciativa Brilho, que continua ainda a trabalhar com a Arena na elaboração do quadro legal, complementar, como muito bem foi aqui dito por todos os intervenientes que me antecederam. Portanto, o regulamento em causa, conforme referi, foi aprovado recentemente através do decreto 93-2021, em dezembro passado, pelo Conselho de Ministros. E enquadra-se no processo de reforma do quadro legal do setor elétrico em Moçambique, uma vez que, como todos sabem, também está em curso a revisão da lei da eletricidade. em termos gerais, já foi aqui dito pelos que me antecederam, mas acho que vale a pena repisar a contribuição do regulamento para a concretização do direito do acesso à energia, em encontro dos desafios que Moçambique assumiu do acesso à energia até 2030, e sabemos muito bem que a zona rural é a que tem menos beneficiado. Também visa potenciar a participação do setor privado, e ainda bem que temos aqui todos representantes do setor privado interessados nesta matéria. Vai também contribuir para impulsionar o desenvolvimento do uso produtivo de energia no meio rural, assim como proporcionar o desenvolvimento industrial. E sem deixar de lado, é importante também repisar o alinhamento do regulamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, particularmente o número 7. Em termos de enquadramento ainda, temos aqui neste mapa os pilares da estratégia de eletroficação. Temos a eletroficação on-grid, mas também temos a off-grid, e de facto importa referir que estamos neste caminho, que é a eletroficação na zona rural. Temos dois vetores principais, que são os sistemas solares residenciais e outras tecnologias associadas, e as mini-redes. No que diz respeito ao conteúdo do regulamento, as mini-redes vão ter uma capacidade de 10 megawatts, e para o efeito de implementação deste regulamento e de eletroficação nas zonas fora da rede, o governo decidiu pela aprovação de um plano de eletroficação para estas áreas. Na rede, temos também o plano de eletroficação, mas é importante também que nas zonas fora da rede tenhamos um plano de eletroficação que vai guiar naturalmente o processo todo de eletroficação. é importante identificar quais são as áreas que deverão ser eletroficadas e são essas que serão objeto de concessão. Compete ao ministro dos recursos minerais e energia a atribuir a concessão para efeito de desenvolvimento de mini-redes, e ele o fará por duas formas. Primeiro, concurso público que segue o regime geral da contratação pública em Moçambique, e também podemos ter a situação de pedidos de interessados, pedidos dirigidos. Este concurso público tem exceções, conforme disse anteriormente, se, por exemplo, o interessado mostrar a capacidade de realizar a atividade para a qual se comprometeu, se houver um concurso deserto, também se houver financiamento privado, e também ainda se houver cumulativamente o interesse público e a participação humanitária de uma pessoa coletiva de direito público. A concessão é atribuída por um período de 30 anos como o período máximo. As mini-redes estão divididas em três subcategorias, sendo que a primeira categoria vai até 10 megawatts, vai do 1 até 10 megawatts, a segunda categoria é 151 kilowatts até 1 megawatt, e a terceira vai até 150 kilowatts. E, em função da menor capacidade instalada, mais simplificados serão os procedimentos, tanto para a atribuição como para a instrução dos processos, incluindo também contratos de concessão simplificados. Outro aspecto importante trazer aqui é que as categorias três, os projetos de categoria três vão beneficiar de isenção da licença de estabelecimento e de exploração que hoje ainda se exige. No âmbito das suas competências, caberá a AREN proceder à instrução e à tramitação de todo o processo e, para isso, vai ter que observar prazos específicos os mecanismos de comunicação e também tecnologias adequadas com a realidade da zona rural. A concessão é atribuída para uma única área, no entanto, pode haver situações em que é atribuída para um conjunto de áreas múltiplas. Caberá ao ministro, no entanto, aprovar os critérios de elegibilidade técnica, legal e financeira para a atribuição desta concessão, enquanto que a AREN vai proceder à verificação prévia desses requisitos e, naturalmente, dirigir o processo de procuramento como entidade competente para o efeito. Outro aspecto que achamos importante partilhar aqui é o estabelecimento da garantia de desempenho no valor de 5% de investimento, de até 5% de investimento, mas, naturalmente, é cobrada tendo em conta a categoria, a dimensão e também a complexidade do empreendimento em causa. Fala-se também ainda no regulamento de pedidos concorrentes, que é a situação em que, enquanto decorra um processo de instrução e tramitação de um pedido, apareça um ou outro. Nessa altura, a AREN, com base em critérios e procedimentos específicos a serem definidos, vai proceder a um processo competitivo com vista a selecionar a proposta que oferecer melhores condições técnicas e financeiras. O FUNAI aqui tem um papel muito importante que está mesmo descrito no regulamento, alinhado naturalmente com aquilo que é o papel do FUNAI existente hoje, que é a promoção e implementação dos projetos off-grid, a construção de empreendimentos também na zona off-grid e a recolha e sistematização dos dados para o cadastro energético. Mas, naturalmente, na sua intervenção, o FUNAI depois poderá dar mais aspectos que vale a pena aqui partilhar. selecionamos alguns deveres do concessionário que talvez valesse aqui a pena partilhar desde a obrigação de reporte à ARENA no que diz respeito às suas atividades na implementação do plano de conteúdo local que será uma exigência para o concessionário naturalmente que o nível de exigência vai depender da dimensão localização e também categoria e complexidade do projeto em causa. estes aspectos inerentes ao conteúdo local também estão em processo de estruturação. A prestação de informação em relação à melhoria da minutaria do cadastro energético e também da própria evolução do acesso a energia nas zonas fora da rede, o cumprimento das normas técnicas e de segurança, o período de 18 meses para o início da construção e o período de 48 meses para as hídricas e 36 meses para outras fontes para o início da operação comercial. É também assegurado neste regulamento a proteção ao investidor em caso de interligação, cabendo à ARENA regulamentar todos os aspectos inerentes a este processo. Portanto, tendo passado o slide anterior, importa aqui referir porque devem ficar muitas perguntas no ar, fala-se de diversos aspectos mas não se traz em concreto muitos deles ainda detalhados. Então, este é o quadro geral, a vermelho temos o regulamento que estamos aqui a apresentar, o objeto de discussão nesta sessão e este regulamento vai depois ser especificado em subregulamentos, se assim quisermos chamar ou complementares relativo a estes aspectos todos que aqui trazemos desde as concessões, aspectos ambientais, questão das tarifas, em relação às tarifas trazemos os princípios que o vão guiar mas é preciso estruturar e como muito bem disse a União Europeia é um processo que já iniciou, a questão da interligação também vai ser melhor detalhada, a qualidade de serviço e as relações comerciais, as normas técnicas e de segurança e também as questões fiscais. Então, estes aspectos todos que aqui nos referimos estão em processo de elaboração. Hoje temos o regulamento de acesso à energia nas zonas fora da rede, já aprovado e publicado, enquanto isso a AREN está a trabalhar juntamente com o FUNAI e naturalmente com o governo na elaboração dos demais regulamentos e como disse inicialmente é um processo que contamos com o apoio do BRII e outros parceiros de operação. Outro vetor importante de acesso de acesso à energia que o regulamento traz são os serviços energéticos. Conforme mostramos no programa anterior, estes podem ser através de sistemas celulares residenciais ou também outras tecnologias. Para o efeito, o interessado ou provedor destes serviços deverá registrar-se junto à AREN e vai receber um certificado que é intransmissível que tem a duração de 5 anos e prorrogável. O prestador de serviços energéticos terá direitos e também deveres devendo, por exemplo, cumprir com planos de gestão de resíduos sólidos como bem sabemos a questão ambiental é hoje muito importante tendo em conta as experiências que temos vindo a assistir. É importante assegurar que o descarte deste material, destas baterias e outras tecnologias sejam feitas de forma a preservar o ambiente. Ou seja, temos que ter acesso à energia sim, mas não em detrimento a um aspecto tão importante que é o aspecto ambiental. Também deverá seguir as normas de qualidade não só em relação aos equipamentos mas também em relação ao próprio serviço prestado. Também terá a obrigação de reportar ou prestar informações ao cadastro energético e é importante dizer também que sujeita-se à caducidade e ao cancelamento por registro neste caso. bom, quase a finalizar importa dizer que o regulamento sujeito a tanto o serviço energético como as mini-redes a aplicação da taxa regulatória que será definida pela AREN que este é um instrumento que é definido pela AREN então lá virá os termos e condições em que essa taxa vai ser paga. Afasta-se portanto a atual taxa de concessão sendo esta a única aplicável pelo setor o regime de investimento e benefícios fiscais previsto na legislação aplicável será mediante a apresentação da autorização para a legislação da atividade A AREN cabe o papel de fiscalizar todas as atividades e também exercer o pediço assinatório Prevê-se ainda o mecanismo de resolução de litígios desde o recurso da AREN em instâncias judiciais e também a arbitragem internacional É importante dizer que todos os operadores que hoje já estão a trabalhar no sistema off-grid ficam com seus direitos assegurados de acordo com as regras estabelecidas no regulamento em causa e naturalmente para o efeito deverão apresentar o comprovativo do exercício da atividade e regularizar aquilo que houver necessidade de regularizar Em termos muito gerais esta é a apresentação que trazemos e volto aqui a repisar que este regulamento de acesso à energia na zona fora da rede é o quadro geral está em curso a elaboração dos demais aspectos que importam regular e estamos atentos ao pronunciamento dos parceiros ao pronunciamento dos participantes percebemos já que a União Europeia e outros já trazem alguns pontos como importantes como por exemplo o aspecto das tarifas não importa referir que de facto foi o exercício que fizemos para a aprovação antes da aprovação deste regulamento tivemos um processo denso e vasto de consultas e esperamos que os parceiros a AMER a LER e todos os intervenientes interessados consigam ver de certa forma refletidas suas preocupações tendo em conta o equilíbrio que é necessário trazer acesso à energia ao meio rural acesso à energia 2030 mas também impulsionamento ou impulsionar o desenvolvimento nestas zonas tendo em conta o papel importante do setor privado que também merece a nossa atenção e muito obrigada Ricardo devolvo a palavra sim com licença muitíssimo obrigado então acho belíssima apresentação e acho que se estivéssemos todos numa sala que daqui a um bocado estaremos teríamos uma grande salva de palmas porque de facto mostra um trabalho incrível que foi feito e um avanço bastante significativo acima de tudo acho que também é bastante importante realçar e como veremos para quem já esteve a oportunidade de ler o regulamento e como a doutora Thelma disse o regulamento está publicado caso ainda não tenham tido essa oportunidade a AMER e a LER têm o regulamento disponível e poderão disponibilizar portanto entrem em contato nós também poderemos facilitar esse acesso eu gostaria aqui só de realçar que de facto à medida que vai-se lendo o regulamento e vai-se percebendo os avanços que foram feitos e vê-se esta transição para a competitividade e tal como a doutora Thelma mencionou a AREN irá lançar os concursos para áreas em que haja processos simultâneos ou concorrentes também será feita uma competição com os devidos critérios e portanto começamos a ver esta noção de competitividade a entrar e sabendo que a competitividade também traz uma maior transparência na maneira como as atribuições e as concessões são feitas e portanto é de facto de louvar estes avanços e tendo isto tão bem explicado num regulamento portanto mais uma vez muitíssimo obrigado por esta apresentação sem mais demoras gostaria então agora de convidar o Fundo de Energia para fazer a sua apresentação doutora Isália Dimen gestora de qualidade e ambiente do FUNAI bom dia doutora Isália muito obrigado por estar aqui passe então a palavra para a sua apresentação Obrigada Ricardo boa tarde a todos uma saudação aqui aos participantes uma saudação especial a LER a MER pelo convite que foi endereçado ao FUNAI para participar desta reflexão à volta do novo regulamento de acesso à energia primeiro gostava de dizer que é do conhecimento de todos que o FUNAI é a entidade que vai coordenar as atividades fora da rede e esta coordenação é feita em parceria com o Ministério e com a LER como já foi referido aqui pelos oradores que me antecederam dizer que o setor privado é um ator principal na implementação deste regulamento porque o regulamento prevê várias ferramentas como já foi aqui colocado foi falado nós temos o roteiro da eletrificação fora da rede dizer que este é um documento que ainda está em discussão é um draft mas que já nos dá aqui uma orientação relativamente aquilo que serão os pontos pelos quais deverão ser considerados para a eletrificação fora da rede foi aqui também referido pela LER que teremos um plano de eletrificação e este plano de eletrificação vai definir aquilo que vão ser os modelos e a forma como será orientada esta questão da eletrificação fora da rede porque é importante realçar que nós temos esta abordagem da eletrificação fora da rede onde o setor privado tem muitas dúvidas relativamente a questões tarifárias a questões a rede chegar como é que é salvaguardado do seu investimento daí que este regulamento vai permitir que o setor privado tenha algum conforto relativamente ao seu posicionamento de atuação gostava também aqui de referir que nós dentro desta eletrificação fora da rede temos duas abordagens a abordagem dos sistemas solares residenciais onde o setor privado tem um papel muito importante naquilo que é a disseminação e garantir o aumento do acesso àquelas zonas que não são cobertas pela rede nacional e temos as mini-redes onde a abordagem das mini-redes poderá ser como foi referido aqui pela LER em dois sentidos poderá ser uma manifestação espontânea pelo setor privado identificando uma área de atuação ele poderá apresentar as suas iniciativas o seu objetivo dentro do quadro regulatório que está em aprovação e a outra perspectiva será no quadro do plano de eletrificação onde serão lançados os concursos as oportunidades colocadas ao setor privado para poder decidir por aquelas áreas que são do seu interesse para poder atuar do modo geral queríamos dizer que como FUNAI temos abertura para o setor privado aliás referir que temos estado a receber várias entidades do setor privado onde cada um vai colocando aquilo que são as suas expectativas porque embora o documento esteja ainda em fase de elaboração final relativamente aos regulamentos específicos como foi aqui colocado pela LER significa que o comboio já está a correr então o setor privado é chamado para apresentar aquilo que são as suas oportunidades os seus pensamentos as suas ideias para que possamos juntos preparar por forma que quando todos os instrumentos estiverem aprovados poderão fazer a sua implementação efetiva nos locais gostava aqui de realçar que também estas iniciativas estão alinhadas com os programas dos parceiros há vários programas dos parceiros em curso teremos uma apresentação a seguir daí que um agradecimento especial aos parceiros pela sua disponibilidade e apoio naquilo que é o desenvolvimento das atividades fora da rede de forma resumida era o que o FUNAI gostaria de trazer e a principal voz é chamar o setor privado as oportunidades estão aqui colocadas as ferramentas algumas estão terminadas outras ainda estão em elaboração no entanto este é um chamamento ao setor privado para a sua participação na eletrificação fora da rede rumo ao acesso universal de energia em 2030 muito obrigada muitíssimo obrigado doutor Isália por esta por esta chamada ao setor privado e eu tenho a certeza nós estamos já com acima de uma centena bem acima de uma centena de participantes dos quais com certeza muitos do setor privado e que estão a ouvir esta chamada sem mais demoras então passar a engenheira Rita Maroso gestora de projetos da ALER que irá então fazer uma breve apresentação do resumo dos atuais programas de apoio de acesso à energia fora da rede Rita bem-vinda por favor pode começar com a apresentação bom dia a todos já gostaria de dar uma palavra de apreço aos restantes oradores para dar a apreço por estarem hoje então vai ver efetivamente o assunto dos programas de acesso à energia fora da rede e o que é fora da rede a meta para 2030 definida no âmbito do programa energia para todos é que 100% da população moçambicana tenha acesso à eletricidade e isso pode ser feito de duas formas ou é previsto que seja feito de duas formas 70% através da rede elétrica nacional que é gerida pela EDM e 30% através dos sistemas fora da rede estes tipos de sistemas como a doutora Telma bem referiu lá atrás podem ser de maior dimensão como é o caso das mini redes ou de menor dimensão como é o caso dos sistemas mais caseiros ou da cozinha limpa e fazendo um pouco um ponto de situação relativamente às mini redes que já se encontram em funcionamento ou em construção elas são como a doutora Isália bem disse ajudas pelo todo o processo ajudado pelo FUNAI e neste mapa mostra um pouco toda a dimensão e todas as centrais que se encontram em funcionamento mencionar que neste momento das 86 76 estão a funcionar e 10 estão em construção e que do total de capacidade instalada metade corresponde à tecnologia mini hídrica e cerca de 50% à tecnologia do solar fotovoltaico relativamente aos sistemas solares caseiros fizemos aqui um pouco um ponto de situação dos operadores privados que já vendem esse tipo de sistemas e pelas províncias onde estão distribuídos eu não vou estar exaustivamente a apresentar esta tabela e esta apresentação vai estar depois disponível na página do evento para que todos possam ter acesso e futuramente na atualização do resumo renováveis para Moçambique 2022 de mencionar que relativamente a estes operadores privados eles entraram em operações já desde 2016 alguns mais recentemente em 2020 nós fizemos um apanhado de todas as unidades que já estão neste momento instaladas no país e até de alguns futuros novos desenvolvimentos como é o caso da Epsilon Energia Solar em que além de sistemas solares caseiros quer também vender sistemas solares fotovoltaicos para camas de frio que possam ser utilizados por agricultores ou por associações pescatórias os programas de acesso à energia fora da rede em Moçambique operam devido ao diversificado leque de agências de cooperação internacional e instituições financeiras de desenvolvimento e são as mesmas que têm vindo a apoiar o desenvolvimento de atividades no setor energético e nomeadamente no setor fora da rede a natureza deste apoio pode ser tanto de carácter técnico sob a forma ou de assistências técnicas ou de formação e capacitação e também pode ocorrer na forma de carácter financeiro sobre a forma de empréstimos subvenções ou até mesmo exerções de capital no orçamento de instituições públicas ou uma combinação destes formatos este apoio por parte destes programas está disponível tanto para o governo como para o setor privado e falando um pouco então dos programas que existem em Moçambique um deles que está a funcionar é o programa Abrilho que é financiado pelo Foreign Commonwealth e Development Office do Reino Unido e é um programa que tanto apoia o desenvolvimento das mini-redes como dos sistemas fulares caseiros é financiado também pela atualmente pela agência de cooperação para o desenvolvimento da Suécia e implementado pelo SNV abrange todo o país e prevê em termos de mini-redes e sistemas fulares caseiros providenciar 184 mil novas ligações à energia no caso deste programa o tipo de apoio relativamente ao carácter financeiro nas mini-redes é no formato de subvenção enquanto que nos sistemas fulares caseiros é no formato de Result Based Finance ou subvenção catalítica e o apoio no carácter técnico é a assistência técnica um bom exemplo deste apoio que estes programas podem dar e no caso do Brilho em específico relativamente à assistência técnica foi que estes programas e no caso do Brilho prestam assistência à AREN no desenvolvimento deste regulamento que hoje apresentámos aqui portanto estes programas não só são muito importantes pelo carácter financeiro mas claro pela assistência técnica que providenciam ele já relativamente aos timings das calls já ocorreram uma em 2020 e outra em 2022 e está previsto que a cada trimestre volte a ocorrer uma nova call outro programa que se encontra neste momento a operar em Moçambique é o RET2 ou Energias Renováveis para o Desenvolvimento Rural fase 2 é um programa implementado pela Agência de Desenvolvimento Belga é a NEBEL em cooperação com o Fundo de Energia o FUNAI esta já é a segunda fase deste programa de Energias Renováveis para o Desenvolvimento Rural e é um programa que se concentra em fornecer acesso à energia em zonas rurais usando fontes de energias renováveis a tecnologia abrangida por este programa é unicamente as mini redes e os locais previstos para a instalação destas cinco centrais é na província de Nampula mais concretamente no posto administrativo de Moiti e no posto administrativo de Milhana e no caso de Zambébia no Alto Magani e Dug e Mugulama prevêem cerca de 3.500 novas ligações o outro programa que também se encontra a funcionar é uma iniciativa do governo da Suécia o Beyond the Grid Fund for Africa e tem como objetivo promover o acesso à energia limpa acessível e confiável fora da rede para milhões de africanos em áreas rurais em Moçambique este projeto está a ser implementado pela Nordic Environment Finance Corporation ou NEFCO e pela Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership os locais previstos são as zonas rurais e periurbanas de Sofala Manica Zambés e Nampula e uma vez que abrange ambas as tecnologias são previstas 14.000 novas ligações para mini redes e 27.500 novas ligações no caso de sistemas solares caseiros o terceiro ou o quarto programa que trago aqui hoje ou que também opera é o Green People's Energy for Africa em Moçambique que é desenvolvido pelo Ministério alemão através do Banco Alemão para a cooperação e desenvolvimento e é implementado pelo Mirema em cooperação com o FUNAI no caso neste caso a tecnologia abrangida são as mini redes e o tipo de apoio no caráter financeiro pode ser através de subvenção solicitarifário ou financiamento de produtos comercial enquanto que a assistência técnica está prevista no apoio de caráter técnico é um programa que o timing das calls para as proposals está previsto ocorrer no ano 2023 e por isso são previstas serem instaladas entre 10 a 16 projetos cuja tecnologia solar fotovoltaico mais baterias terá uma capacidade total instalada de 3 megawatts e irá providenciar 7 mil novas ligações no caso para sistemas celulares caseiros e falando ainda do programa Green People's Energy for Africa a diferença aqui é que quem implementa é o GIZ e o tipo de apoio é diferente porque é feito através de um programa do Result Based Finance neste caso um fundo que é o fazer abrange em todo o caso todo o país e é um projeto um programa que já se encontra em curso e portanto já conseguiu neste momento ligar 160 usos produtivos mais 62 infraestruturas sociais e estão previstas que sejam ligadas ainda mais 100 o Energizing Development é um programa de vários doadores portanto desde a Alemanha países baixos Noruega Suíça e outros na União Europeia ainda que seja implementado pelo GIZ e funciona também num sistema de Result Based Finance para sistemas celulares caseiros abrangendo todo o país e que também se encontra já em curso tendo beneficiado nove infraestruturas sociais e 200 usos produtivos de energia o ProEnergia e que já foi mencionado aqui anteriormente é um dos programas que também mais tem aparecido nas notícias é financiado pelo Banco Mundial e implementado pelo FUNAI com o apoio da EDM e visa aumentar o acesso à eletricidade a toda a população de Moçambique tanto nas zonas periurbanas como nas zonas rurais mas dessa forma abrange ambas as tecnologias e o tipo de apoio para o caso das mini-redes passa por subvenção e assistência técnica enquanto que no caso dos sistemas celulares caseiros é de caráter financeiro que é desse apoio no formato de subvenção e nos outros base de finance as províncias que são apoiadas em Niassa, Nampula, Zabebe, Manica, Sofal e Cabo Delgado e prevê-se que no seu todo entre mini-redes e sistemas celulares caseiros mais 70 mil novas ligações poderão ser feitas e ainda apoiadas as comunidades e as pessoas que são deslocadas devido à zona de guerra como acontece por exemplo em Cabo Delgado Quase por último mas ainda não sendo o último também existe o programa Ilumina operar em Moçambique neste caso apenas para sistemas celulares caseiros e unicamente nas províncias de Cabo Delgado e da Zambébia é um programa que é financiado pela agência de cooperação italiana e implementado pela coordenação das organizações do serviço de voluntariado e o próprio fundo italiano prevê que mais 6 mil novas ligações sejam realizadas nestas duas províncias e a divisão é igual entre ambas 3 mil para cada uma neste momento já se encontra a apoiar um dos operadores privados que tinha falado anteriormente que é a Fénix uma companhia que foi recentemente adquirida pela Engie e portanto providencia fundos para que estas empresas consigam desenvolver e levar a cabo a implementação destes tipos de sistemas nestas duas províncias o último programa que quero mencionar é o REACT para Moçambique que é financiado pela agência de cooperação da Suécia e é para o desenvolvimento internacional e o seu objetivo é apoiar o setor privado para atender às necessidades energéticas das comunidades rurais em África com isso apoia atores privados como a Solar Works a Epsilon ou a Sociedade Álgoa de Boeira do Niassa e atua nas províncias não só de Niassa mas também de Nampulas a Bambia Manica e TET e prevê que até janeiro de 2025 consiga ter mais 120 mil novas ligações no acesso à energia elétrica é importante perceber que todos estes programas têm diferentes valores alocados e conforme também o tipo de tecnologias que abrangem mas só para terem uma noção o total entre todos estes projetos de apoio relativamente ao carácter financeiro que é disponibilizado é uma soma no valor de 177 mil milhões de euros portanto é um valor muito muito grande e que poderá ajudar no desenvolvimento deste setor e a tudo obrigado pela vossa atenção deixo a nota também que se tiverem algumas perguntas sobre estes programas vamos ter um representante de cada um deles na sessão de debate e portanto podem colocar as vossas perguntas na zona de perguntas e respostas que acreditei seja disponível para todos e depois as mesmas poderão ser colocadas na sessão de debate obrigado muitíssimo obrigado Rita aqui talvez reoçar apenas mais duas coisas primeiro todas as apresentações estarão disponíveis para os participantes segundo a AMER e a LER estão neste momento a atualizar o resumo das renováveis que é um documento bastante detalhado em que todos estes programas estão também mencionados e portanto todos os que estão aqui também terão acesso a esta informação no relatório que nós iremos publicar uma atualização foi publicada em 2021 e agora haverá atualização para 2022 e por último dizer que perguntas que tenham dúvidas por favor não se esqueçam de usar a função perguntas e respostas no canto direito do vosso ecrã estejam à vontade para pôr lá as questões e nós iremos tomar todas elas em conta e respondê-las durante a sessão de debate e tal como a Rita mencionou os programas que foram aqui apresentados terão representantes agora na sessão de debate sem mais demoras gostaria então agora de chamar o doutor Guilherme Daniel advogado sócio da Guilherme Daniel advogados e também membro da direção da AMER Guilherme teve a função também de ser assessor jurídico tanto da ALER como da AMER nesta análise do regulamento Guilherme bem-vindo muito obrigado por estares aqui connosco e por favor passa a tua apresentação Obrigado Ricardo queria começar por cumprimentar a todos os presentes em particular aos panelistas começo por dar os parabéns tive a oportunidade de fazê-lo hoje de manhã numa apresentação pública que fiz dar os parabéns ao governo ao Miram mais especificamente e à AREN por este trabalho significativo sobretudo pelo resultado que foi alcançado este comentário foi feito por panelistas que me antecederam mas não deixo de o fazer porque tive a oportunidade de junto da AMER participar e contribuir para a elaboração deste regulamento sobretudo numa perspectiva das contribuições que a associação fez e que endereçou à AREN que com muita satisfação vimos incorporadas no resultado final foi um trabalho significativo este que foi feito pela AREN e com resultados já bastante satisfatórios todo este regime obviamente está em construção e se calhar em termos de densidade aquilo que ainda está por aprovar é bastante mais significativo do que o que foi publicado de qualquer modo os princípios e as normas que constam deste decreto deste regulamento já nos permitem ter uma imagem muito clara do sentido que o governo pretendeu dar ao regulamento de acesso à energia fora da rede não não faremos uma descrição exaustiva do decreto naturalmente foi e muito bem apresentado pela doutora Thelma Kutumula mas gostaríamos de realçar alguns aspectos que no nosso entender são muito relevantes e positivos primeiro este regime que ainda está em peço por favor para o slide seguinte este regime já traz um conjunto de princípios e normas que apontam com muita clareza para as soluções que são propostas e que respondem a um conjunto de questões que eram colocadas pelos entes privados muitas destas questões devidamente incorporadas no regulamento que foi recentemente aprovado notamos que há muita clareza que este regulamento permite ter clareza e segurança jurídica quanto ao enquadramento quer jurídico legal quer institucional de todas as atividades relacionadas com o acesso à energia fora da rede notamos também ter havido um grande esforço de simplificação um grandíssimo esforço de simplificação muito feliz com o afastamento de um conjunto de normas e princípios no fundo o afastamento do regime previsto na lei e no regulamento das PPP outro exemplo que gostava de dar de simplificação a introdução por exemplo relativamente às servidões de servidões administrativas o que vem reduzir complexidade na implementação dos processos e também vem reduzir os tempos de implementação de processos relacionados com a constituição das servidões necessárias à implementação dos projetos notamos um grande esforço por promover transparência e concorrência com a atribuição de concessões a ser feitas essencialmente por via de concurso público o que achamos ser salutar corresponde a um conjunto de princípios de boa de boa contratação pública e de promoção de um mercado que é atrativo que é transparente em que há igualdade de oportunidades há neste aspecto ainda que com previsão da possibilidade de implementação de projetos por iniciativa do setor do setor privado propostas não solicitadas e ajuste direto notamos que há um esforço de eliminar ambiguidades relativamente à possibilidade desse ajuste direto neste aspecto queremos que ainda se pode fazer alguma clarificação relativamente a propostas não solicitadas que não sejam necessariamente pedidos concorrentes não é claro se todas as propostas não solicitadas em que não hajam pedidos concorrentes dão lugar a um processo de licitação pública ou não esta questão poderá ser clarificada mas o regime de contratação adotado parece-nos muito adequado a lei o regulamento desculpa introduz um conjunto de procedimentos para os pedidos concorrentes não alongarei sobre isso que a doutora telma apresentou e muito bem clarifica a abrangência do regime de incentivos uma preocupação do setor privado que era colocada com muita regularidade há aqui um conjunto de questões ainda por resolver que queremos serão resolvidas em parte dos regulamentos complementares mas também com a atualização da pauta aduaneira que está em curso uma das grandes notícias tem que ver com o regime de interligação e a possibilidade de a previsão no próprio contrato de concessão de termos e condições dessa interligação à rede então o regime de interligação vai ser melhor densificado vai ser regulado em regulamento próprio mas os princípios já previstos no regulamento são bastante satisfatórios numa ótica do investidor privado a questão do princípio tarifário e da possibilidade da adoção de tarifas cost reflective tarifas diferentes da tarifa universal também diria que a par da questão da interligação uma das grandes notícias deste regulamento uma vez mais há uma grande preocupação da parte dos membros da AMER e da ALER e de todos interessados no que será a regulação específica a regulação propriamente dita deste regime tarifário por fim e em relação aos serviços energéticos achamos muito bem o facto do regulamento já vir introduzir um conjunto mínimo de regras sobretudo visando um maior controle da qualidade e até dos preços dos equipamentos que são comercializados o regulamento aprovado já nos permite independentemente do facto de estar em curso a preparação dos regulamentos adicionais ter uma visão muito clara de todo o roteiro para a implementação do projeto desde a fase do lançamento de concursos ou da submissão das propostas por entes privados passando pela atribuição da concessão todos os processos de licenciamento necessários até ao início da operação comercial não faríamos uma apresentação detalhada do roadmap mas conseguimos ter com a aprovação do regulamento uma visão muito clara do que é necessário para a obtenção de uma concessão para o exercício de atividades de mini-redes o que é uma boa notícia uma apresentação muito simples destes espaços e muito clara e finalmente e finalmente aquilo que são no nosso entender os grandes desafios e que foram também suscitados pelos panelistas que me antecederam que a conclusão e aprovação tempestiva dos regulamentos complementares há aspectos essenciais ainda por regular como indicamos a questão do regime tarifário especificamente e o regime de interligação à rede elétrica nacional não obstante a clareza dos princípios já incorporados no regulamento uma implementação adequada e célere destes regulamentos complementares é essencial para o sucesso de toda a empreitada que já vai no... Guilherme acho que perdemos-te muito adivamento mas mas muito obrigado eu acho que passamos então o Guilherme mas já estava no final obrigado por esta por esta análise Ricardo deixamos-te ouvir por favor ativa o teu som Olá a todos conseguem-me ouvir? Já está ok Ok perfeito portanto diria do nosso lado a reter de facto vários pontos positivos desta deste novo regulamento tal como foi salientado pelo Guilherme e começar já a tocar nos próximos passos no que vem à frente aonde iremos de facto beneficiar de uma maior clareza e dos regulamentos subsequentes portanto muito obrigado Guilherme por esta por esta apresentação passar então agora e convidar o Mark Rother consultor-senho do GetInvest e do Finance Catalyst para fazer a sua apresentação hi Mark thank you very much for being here the floor is yours Ricardo ok ok we can hear you perfectly thank you very much before we head into our debate of this very important piece of legislation that we've been anticipating for a while now so let me just allow me a quick few words on GetInvest who's co-organizing this event together with Allaire and on how we actually think we can support developers who are interested in the off-grid sector in Mozambique we go to the first slide you see so GetInvest is a technical assistance platform sponsored by the European Commission also Germany Sweden Austria the Netherlands we offer advice to developers on how to structure your renewable energy projects we help to develop financial models and investor communication and above all we help to match entrepreneurs and investors in the public private corporate investors including some of those facilities that were also presented earlier by Rita we have a funding database we have access to our project documentary development team that can carry out studies for you like environmental studies or legal studies that you might need and all this free of charge through the developer we look at the next slide the sectors that we support on-grid off-grid as well as some other adjacent sectors off-grid does indeed represent about two-thirds of our current portfolio including solar home system PAYGO including mini-grids and the way it works we receive applications currently let's say like about 20% of applications that we receive are being accepted some examples of projects we have supported on the next slide we look at a successful solar PAYGO company in Mozambique so we help to restructure the business and to design the financial model we help to obtain some medium-term debt facilities for this company of 3.5 million euros and now we are actually in the process of supporting the fundraising round B so I think this is quite a nice example of how solar PAYGO really can make a difference for last mile customers and about the important financing mechanism as well of receivable finance that this sector is heading towards if we go maybe to the next slide that's giving an example of a mini-grid company that we have supported in neighboring Visuto this is actually one of the largest mini-grid transactions ever to be completed in subterran Africa and just reached financial close I think it's a good example of how the sector moves forward by bundling a portfolio of mini-grids rather than maybe just aiming at single projects and then really making use of the economics of scale so this of course asks also for support and for with regards to the financial model so this was a complex endeavor here you really had to design a financial model that would take into account the many variables of a mini-grid portfolio we basically we want investors here electrify as well as rep to split the equity as well as the senior debt of this project so I think if you compare this very recent success with the situation now in Mozambique I think we are even now thanks to this legislation a step ahead in Lesotho when I think when one power started there was actually no regulatory framework whatsoever for mini-grids so it really all had to be designed from scratch and we really had to kind of lobby for new legislation so I think there's quite a lot of learning points also that we all the whole team took away from this process and that might also be useful now where we are in Mozambique when it comes to how things are actually worded there might be a regulatory framework but from what I heard before also from Dr. Guillermo there's still a bit of ambiguity and unclearness maybe in terms of how exactly unsolicited project might move ahead and there might be some updates on customers code so examples here if you look at the licenses the concessions that were worded here for this project there has been a bit of vagueness when it comes to practice so when you find terms like the tariff can be increased in consultation with the ministry things like that what does that actually mean how does this work in practice who consultates who suggests who decides or maybe some other legal terms that need to look out for things like a reasonable say for example when the grid arrives as it was mentioned in the concession here when the grid arrives the utility gives reasonable warning to the operator what is reasonable what is a warning how exactly will this work out in practice so there is a lot of things in practice that will need to be defined and see how really this law can be in practice so if you look at the next slide put together a few points of lessons learned I think that we would be happy also to discuss and to act as a sound board to developers here when they are developing their business plans so one thing maybe I want to point out here very clear that mini grids do not have that much in common really with IPP projects I mean there's lots of companies coming from the IPP background and trying to do mini grids and it's really a very different kind of sector and actually also has led to quite a lot of struggle when it comes to the financing techniques that are being used so often you see that financiers and developers they're kind of using the project financing tools that they know and we think after the experience we had with so many mini grids that it's not always maybe the right approach so if you look at these contracts that you have in IPPs for example an EPC contract that has liquidated damages that has for delays does all this really make that much sense in the mini grid off-grid sector so why would it insist on liquidated damages for instance when there is no delay cost for the final off-taker just back to give some examples a big point of discussion obviously the tariff now in the legislation we have the ability to go for cost effective tariffs as it is inverted however in reality we will see cost reflective tariffs are very far often from what you see in the market is actually the tariff that would be more to get towards the ability to pay in the market and that again would be very different to a tariff that is maybe that that is kind of the national tariff that is being used in the country so for example in lesoto you could see like a cost covering tariff would maybe be in the range of nine to ten rent or so but that's not something that anybody would be able to pay on the other hand you have a national tariff that's more in the range of two rents which is very far from being cost covering so probably opting somewhere in the middle and see where this is going see who is really going to be able to take this on who is going to be able to pay and how these projects will develop I think the message here is that you probably should take these kind of projects with a point of view of flexibility as well so it's not really that suited often for project finance because yeah there might be an argument to take this more as a corporate finance kind of project so to give some money to the developer and then you can develop the project and see how it goes and expand it panels once they are needed and rather than doing this as a very close deal like like IPP deals are currently done and in all this also take into account that legal costs for all contracting and this will push up the cost for these products significantly as we have seen in the past so you have to keep everything very low key very cost effective as well if you look at the next slide this is kind of systematic I like from the Bloomberg presentation actually they did on the mini grid I think without going into every point here it shows very well that the canvas of the different areas that need to play together to make this mini grid sector successful we not only need one element which we have now which is on the left side that we have a regulatory framework in place but we also need the financial sector and we need the financial mediation to come along and to provide the appropriate instruments for this so it is a very mini grids is a very complex and very hard to finance sector there's no doubt about it so you need to keep it simple as possible so the demand from the regulator here in the electricity sector keep it simple don't over burden it with wishes maybe for high local contents or difficult licensing for land acquisition and things like that really try to keep things very simple and on the side of financing try to really provide the kind of financing that is needed for this particular sector maybe asset tech securitization could make a difference maybe we look at refinancing in stages so all these kind of things need to be discussed and yeah now the next slide shows you basically our link to where you can apply for our support so you apply to our website and process is very simple the guided process you get feedback usually within three to four weeks and I think I would like to hand back to Ricardo now to open the floor for our discussion Marcus thank you very much for your insightful presentation and for that benchmark which I think it's so important that we look at the neighboring countries we look at what's happening in the region and we realize and we take some lessons from it if I may just break a little bit of protocol before we jump into the debate session and maybe ask you because I think you've touched on something very 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 important and I see that there's a lot of questions coming already from the public and I think we will touch that and I will try and cover that as well as possible but I think you've touched on something very interesting which is this new regulation brings in the notion of not willingness to pay but ability to pay so what is the ability of the population or the customers or the customer base within where these mini grids are going to be deployed versus what we know in reality are the tariff the cost reflective tariffs that a private investor or private operator will define as attractive enough for them to venture into this business so as you stand in almost this advisory role and where you will see a lot of this how do we strike that balance how do you see and maybe you can touch a little bit and I know you've touched on it on the support but how do we then strike the balance between what is need companies but on the other hand this regulatory notion that we have that where tariffs need to be reflective of the ability that people have yeah I think this is one of the key items of making this kind of projects successful and I don't have obviously and I don't think anyone really has the answer to that so I think we maybe the best approach to approach this kind of humble way of trying out things and trying to see what works in practice so I could imagine for example similar maybe to what one power is doing in Lesotho to go somewhere start with a tariff that is close to where you found out in your socioeconomic studies availability to pay is and see how much is really in practice going to be taken on who is really going to connect so if you as I did it with the pilot originally you could see quite quickly after a while that the off take was not as high really as expected so it was probably too over dimension so what it did is you had kept it flexible and started with lesser connections and the same thing you can do with the tariff you can start with a certain tariff and see also how give this market a chance to develop something which I think is known as demand stimulation in the sector so and maybe after a few years adapt it again and once you see that electricity really has become an item in this area and in this village and it has made a difference appliances are actually coming in and then adapt it again maybe put on more solar panels and adapt the tariff again and that way try to keep this whole business also sustainable rather than making everything from scratch planned and this is the whole thing this is what it's going to be for the next 25 years spend a lot of money and then eventually run problems good thank you and apologies for putting you on the spot I think I started off with the most difficult question what is how do we solve but thank you so much I think it's an honest answer and I think it's a very structured answer which definitely is the way we followed and I think as you've mentioned demand activation is definitely something that we need to do there's no answers there's not an all knowing God that will have the answers for this so it's really about how do we try how do we best and effectively try these things out and then adapt so thank you very much yeah I think it's really important that everyone involved financiers developers also approaches with this kind of philosophy it's I say it is not a kind of easy business where you can expect amazing recurrence for everybody involved there is a very large amount of grant financing needed in every project that we have seen if at all well there might be some player maybe in there that can be somehow in a play in a ring of not being completely like concessional or such but not everyone I think that's a very realistic way to look at it thank you thank you once again thank you very much for your presentation so I will pass now on to oh peço desculpa as mudanças entre a língua e peço desculpa também à interpretação de estar constantemente a mudar provavelmente também a dificultar os da vida vamos então começar com a sessão de debate há várias perguntas que já estão no chat eu prometo que nós vamos chegar a essas perguntas eu tenho plena consciência que temos apenas 30 minutos para 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 fazer para fazer esta sessão de debate e também responder às perguntas da que estão aqui no chat e que estão aqui do nosso público e à medida que elas forem aparecer nós vamos tentar responder no entanto para esta primeira sessão eu gostaria de convidar e eu tenho aqui os oradores dos vários dos vários dos vários programas e eu gostaria de começar e dar oportunidade a cada um destes oradores de nos poderem dar um feedback sobre sobre este regulamento e sobre a maneira como este regulamento impacta nos seus programas então primeiro que tudo gostaria de convidar a engenheira Fátima Artur a engenheira Fátima que é advisor para a política e pesquisa na SNV em representação do programa Brilho bem-vindo engenheira obrigado por estar aqui conosco a primeira pergunta para si e dado que aqui já foi mencionado e tendo em conta que o Brilho o programa Brilho foi um dos grandes motivadores atrás deste regulamento que nós temos agora aqui aprovado e estamos a discutir da perspectiva do Brilho e tendo tanto envolvido qual será o principal impacto no programa deste regulamento não só no programa mas mais talvez importantemente nas empresas que o programa apoia muito obrigada Ricardo espero que me estejam a ouvir bem pronto primeiro é preciso dar um bocado de um enquadramento aqui que este regulamento ele começou com uma iniciativa chamada Caixa Piloto que foi estruturada no reconhecimento de que este setor fora da lei de Moçambique é um setor emergente é um setor jovem e que precisa de amadurecer e esta perspectiva efetivamente guiou e determinou a nossa habilidade de terminar o regulamento em tão curto espaço de tempo o Brilho está muito feliz de ter tido a oportunidade de apoiar a ARENA e o FUNAI e assim como a Direção Nacional de Energia para desenvolver este quadro regulatório então nós agora temos o principal instrumento do quadro regulatório com este instrumento há algo que é muito importante a reconhecer é que ele identifica e transforma a solução de eletrificação fora da rede como uma solução legalmente reconhecida e legalmente regulada também portanto não é só a eletrificação desejada acontecer no One Grid o Off Grid começa a ganhar uma importância no cenário de eletrificação e de acesso universal atingir o acesso universal em Moçambique a outra coisa que este regulamento faz é que ele identifica o setor privado como um parceiro como um autor mas também como um parceiro na eletrificação nacional e dá ao setor privado dá ao operador privado direitos sim e deveres na prestação de um serviço que até agora era considerado um serviço essencial um serviço de natureza pública portanto isto é um passo muito significativo em termos de como é que o setor privado começa a ter um papel diferente e reconhecido pelo governo num serviço essencial como é o fornecimento de energia elétrica não é? Este regulamento também traz elementos de sustentabilidade e naturalmente de atratividade para o setor privado isto é o primeiro passo nós sabemos que este primeiro passo vai ter que ser complementado com toda uma série de instrumentos legais para permitir a sua operacionalização e estamos prontos para apoiar e estamos com a AREN e com o FUNAI para apoiar com eles e as nossas empresas olham para este regulamento como também um primeiro passo porque há respostas que ainda não estão respondidas no regulamento e que são os regulamentos complementares que depois vão dar eu iria parar aqui Ricardo porque sei que tem muita gente para falar mas muito obrigada pela oportunidade obrigadíssimo e de facto acho que toca nestes pontos tão importantes que é de facto esta mudança e esta modernização que precisávamos de facto o setor privado não é não está aqui apenas para beneficiar e tal como um parceiro tem que também fazer o seu papel e o seu papel e também concordo consigo é muito importante ver neste regulamento e é tão bom ver neste regulamento que sim há direitos mas também há deveres e há deveres bastante importantes muitíssimo obrigada por essa intervenção e eu vou pedir imagino que a gente teve alguns problemas com a Câmara mas vou pedir ao meu próximo participante Mark para poder ligar a Câmara bem-vindo Mark e obrigado por estar aqui conosco Mark é o gestor de intervenção para desenvolvimento rural e para o setor privado na agência de desenvolvimento belga é na BEL em representação do Renewable Energy for Rural Development Phase 2 espero não ter falhado aí na apresentação obrigado Mark por estar aqui a minha pergunta para o Mark e sendo este programa como vimos já bocadinho na apresentação da Rita sendo este programa um grande parceiro do FUNAI e estando a apoiar o FUNAI na implementação destas mini redes eu gostaria de saber Mark vocês o vosso programa em conjunto com o FUNAI já estão na implementação já estão na construção de cinco mini redes podiam então partilhar como é que este novo regulamento poderá então trazer e qual é a perspetiva que ele traz e se traz desafios se traz oportunidades para estas novas mini redes que já estão a ser implementadas bom dia boa tarde eu acho que já a todos talvez primeiro deixar claro que o compromisso da Bélgica atualmente com o FUNAI são cinco mini redes não neste momento estamos a prever mais que isso e não sabemos o que vai trazer o novo programa do país mas é claro que os cinco mini redes que estamos a desenvolver será claramente o FUNAI será o proprietário não é eu penso e espero que este novo regulamento dá possibilidades ao FUNAI de investigar como a gestão destes bens talvez outros mini redes que estão a desenvolver pode ser externalizado ou pode ser outsourced o possível encontrar acordos alternativos que podem possivelmente incluir venda de ações por exemplo mini redes juntamente com uma arranjo de gestão externalizado já foi dito tudo é muito muito novo mas acho que isto é uma questão que devíamos começar a investigar por acaso no caso do nosso projeto torna-se mais ou menos urgente entrar nesta discussão com o FUNAI eu vou deixar a resposta assim obrigado 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 Mark acho que é simples e direto ao ponto e sem dúvida que eu acho que é tão importante e é aqui que vemos o que é que a falta de um regulamento nos bloqueava mas agora ter um regulamento abre um número de portas e esta externalização da gestão das redes do próprio FUNAI também será uma oportunidade para o setor privado sem dúvida alguma obrigado pela intervenção passando à frente gostaria então de fazer uma pergunta a Merja Laxo Merja é diretora do programa da Southern Africa no REEP e está aqui em representação do BGFA que é o Beyond the Grid Fund for Africa obrigado Merja por estares aqui conosco a pergunta para a Merja será portanto o BGFA tem uma posição bastante importante o BGFA está como programa está não só nos sistemas celulares caseiros mas também nas mini redes e vimos que grande parte deste regulamento secção 1 muito focada nas mini redes secção 2 focada nos serviços energéticos e em grande parte olhando para os sistemas celulares caseiros e portanto queria perguntar como é que da vossa perspectiva do lado do BGFA como é que vocês encaram esta nova regulação e a aprovação desta nova regulação e quais são os impactos que ela traz para o vosso projeto Merja não conseguimos ouvir ou pelo menos eu não consigo ouvir só para só para fazer um teste rápido mini-grids and solar systems, that's correct. Our primary focus is on mini-grids and the solar systems come into picture as complementary solutions within concession areas focused on mini-grid electrification. So we started the program focus from the fact that we wanted to promote mini-grid electrification and decided it would be good to complement that with solar home system connections for households that may not be possible to be connected to the mini-grids. And when it comes to regulation, we absolutely welcome the regulation with a lot of excitement because we've been waiting for this for a long time. As BGFA, we could not have implemented the mini-grid funding window without this regulation since we are really fully focused on private sector, fully private sector owned and operated mini-grids and deployment of that kind of approach. So that becomes possible with this new regulation, so that is very welcome by us. There are some uncertainties related to the more detailed regulations, including tariffs and local content and so forth, but we're working closely with Irene and Funai on including those aspects in our co-op proposals guidelines and that work is underway. It's encouraging to see that the government is welcoming increased toll for private sector and sees the opportunities for increased international finance coming into this sector and it really has a lot to offer, I believe. We've seen a similar change in other countries of BGFA and I think it's really a good development for the country. There's a lot of other regulation that will be tested and figured out in more detail in the years and BGFA's program is really also committed to working with the government to figure out the sort of refinement of certain regulations including tariffs. We would like to share data on on the sites that we're implementing in the first place and try to understand what the sort of proper ways of setting for tariff settings and how to implement in a way that is beneficial for both parties. So I think we are strong on trying to foster all the relationships between different stakeholders and finding a balance between private sector realities of implementing commercial operations and electrifying in a manner that is socially inclusive. So this is our goal at the moment. Thanks. Thank you very much, Mirja. And it's super important that you've mentioned social inclusiveness. And as we've seen also in the regulation, there is also this notion of engaging with and in public consultations. So engaging with all of these stakeholders. So thank you very much for that. I will pass on to Stefan Beitz. Stefan is... Peço desculpa, vou voltar ao português. Stefan é gestor do portfólio do setor de energia na África Austral no Banco de Desenvolvimento do KFW in Frankfurt. Stefan aqui representa o Green People's Energy for Africa Mozambique, o programa GPE. Stefan, bem-vindo. I may ask the question in English and I will ask and I look, I'm conscious of time, so I will ask that you be brief in your reply because it's not a super easy question. So we could stay here for a long time. But Stefan, having worked and having had the opportunity to work on this off-on-grid projects, such as Get Fit Mozambique, and we've seen how this change in the regulation of being more structured, pushing for the competitiveness has helped that sector. And we've seen ProLed and soon we'll see Get Fit Mozambique also being implemented. With the eye now of GPE, what is your impression that this new regulation will bring to the off-grid sector? Thank you, Ricardo. Can you hear me? Perfectly. Perfect. So like Maria, we believe that the new regulation really provides a lot of helpful guidance for any private sector investment in the off-grid sector. I would like to mention especially the strengthened role of ARENA as a regulator. ARENA will not only decide on over tariffs, but also will, is supposed to create an off-grid and decides also on what happens when the grid comes. These are all very, very crucial elements here. Also, the provision of compensation in case the grid comes is mentioned in the regulation, which is also a very valuable element. We welcome also the clear commitment to a cost-covering consumer tariff and also the commitment to make above all or even entirely use of renewable generation sources. And also the commitment that concessions are to be awarded through competitive tendering is also we highly welcome here. There are still some clarifications that are needed. I would like to mention three. The first one is that the document, the regulation is not mentioning FUNAI and EDM at all as institutions. It would be helpful in such a regulation that these two institutions, which have very different roles here, that the definition of their roles is also described in such a document. Then also, one point which seems not to be clarified is whether the state must hold chairs in an off-grid project or whether it can also be a 100% private concession. And last but not least, we are talking about an off-grid regulation, but what is off-grid and what is on-grid in Mozambique? Who decides on this? How is this defined? Any grid extension in my point of view should be a transparent planning process and should be binding for all parties involved and like this guaranteeing planning security for all actors in the sector. And in the best case, where the grid is today and where it should should go to in future should be should be public knowledge that would be that will be very helpful, I think, for all of our programs. Thank you. Thank you very much. I think it's as we say, it's not all roses. There's a lot of progress been done, but there's still a wrong way to go. And I think you've mentioned some of the topics which are extremely important and that so that we ensure that this regulation does indeed contribute to a healthy sector. I will pass on now to Gervásio Maveng. Gervásio é assessor técnico do Energizing Development, NDEV, e do GPE. Bem-vindo, Gervásio. Obrigado por estar aqui conosco. A pergunta que eu tenho para o Gervásio é, sendo o NDEV um dos maiores programas no apoio tanto nos sistemas plásticos azeres como também na cozinha limpa, como é que este novo regulamento irá impactar? E se já foi feita essa avaliação do vosso lado, qual é o impacto que este novo regulamento terá no vosso apoio a todas estas empresas e um programa em geral? Ok. Muito obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os participantes, aos panelistas. Bem, parece-me que o impacto virá de diferentes formas, mas antes queria salientar que o NDEV como programa vem atuando desde 2007 e já atingimos mais de 2 milhões de beneficiários com acesso a sistemas solares caseiros ou a fogões melhorados, ou cozinha limpa, como mencionou. E também nós temos um fundo agora que está em funcionamento, que é um fundo RBF, que somente desde 2019 que está em operação já atingiu mais de 600 mil pessoas. Agora, no que concerne ao regulamento, primeiro, o fato de termos um regulamento de acesso à energia, vai criar um quadro mais seguro para a participação do setor privado e cujo papel é sem dúvida a chave para o alcance ao almejado acesso universal. Fazer o registro de acesso à energia vai ser definitivamente levantado. E, do nosso lado, acreditamos que não será um desafio para as empresas, porque já vem exercendo esse tipo de requisitos semelhante com o fundo RBF que nós temos atuando. Especialmente porque o NDEV tem uma vasta experiência na área de monitoria, baseado em relatórios rastreáveis dos beneficiários. E, por isso, não vemos aí um grande problema para que as empresas possam conseguir dar esse tipo de informação ou esse registro. Agora, eu queria aqui salientar que vai ser necessário haver uma discussão ao nível de detalhes que vai ser solicitado para as empresas, especialmente a componente da produção de dados, que é um componente para o NDEV. Então, em suma, acreditamos que devem ser também estabelecidos mecanismos ou incentivos, pode ser incentivos fiscais ou financeiros, aqueles que forem mais adequados, para que as empresas possam cumprir com esses requisitos. Uma vez que esse tipo de recolhe e partilha de dados vai representar um certo investimento adicional para as empresas, comparável com aquilo que elas já têm agora atualmente. Muito obrigado, Ricardo. Muitíssimo obrigado por essa resposta. E acho que as empresas, de facto, salientam uma questão bastante importante, que é vamos, de facto, as empresas agora, de facto, têm estes requisitos que existem agora estes custos acrescentados. De facto, há uma importância de haver essa recolha e que bom que o NDEV estão disponíveis para partilhar toda esta base de dados e toda esta história que vocês já têm vindo a recolher, que isso será bastante importante, sem dúvida, na perspectiva do governo de ter este setor. Mas a que custo? A que custo? E como é que nós, de facto, garantimos que as empresas estão a salientar ou a seguir estas recomendações, que agora são recomendações legais? Muitíssimo obrigado por essa intervenção. Eu estou aqui um pouco dividido neste momento porque sei que temos... Há várias perguntas e queria já agradecer à doutora Zanina porque acho que as perguntas do FUNAI foram... foram muitas delas foram já respondidas no próprio chat, mas vejo que há aqui várias perguntas também direcionadas à AREN e se calhar vou aproveitar este momento para fazer uma das perguntas à AREN e à medida que vamos avançando também tenho noção de que ficou prometida aqui a intervenção da Direção Nacional de Energia e, portanto, vamos ver se também conseguimos ter essa intervenção. Acho que esta parte, de facto, do nosso evento, esta parte do debate, a parte das perguntas e à medida que elas forem avançando é uma das partes mais importantes e, portanto, claro, ir atirando em seguida às apresentações, mas aqui é a oportunidade que temos e que nós, como associações, é, de facto, o papel maior que nós podemos ter de dar esta oportunidade do setor privado e de todos os nossos membros que nos acompanham e também quem nos acompanha online, de poder fazer estas perguntas às relevantes instituições que estão aqui. Então, sem demora... Doutora Telma, a primeira pergunta, para se havia aqui uma questão e um pedido de um esclarecimento sobre o quadro regulatório, considerando que este regulamento recentemente aprovado, especificamente na linha A, sobre o processo de licenciamento. Portanto, quais... a pergunta era quais as fases que devem ser obedecidas, no caso de mini-redes ou sistemas caseiros. Talvez aqui a pergunta... Ui, peço desculpa, a pergunta saiu daqui, mas... Se se faz menção que existem empresas que já exercem as atividades, os direitos estão salvaguardados, sem prejuízo da obrigatoriedade de procederem à legalização que for necessária, e há um exemplo. Quanto às novas empresas, qual é a recomendação? Exemplo, se alguém pretende aceder ao financiamento ou a técnico. Portanto, aqui a pergunta tem bastantes elementos, se calhar eu vou dividi-la e, primeiro, fazer uma pequena abordagem, doutora Telma, sobre o artigo 21 e no que diz respeito ao processo de interligação. E depois vou, então, fazer as perguntas subsequentes. Obrigada, Ricardo. Digo 21, 22, interligação. É isso? Exato. Bom, conforme dissemos anteriormente na nossa exposição, o regulamento em causa traz os princípios gerais da interligação, desde as situações em que há e que não há compensação à concessionária, e, naturalmente, conforme está mesmo regulado, vamos ter um regulamento específico sobre interligação, o qual vai ter também um contrato de interligação, que passa a ser, vamos assim dizer, o contrato modelo, e outros elementos necessários em termos de procedimentos, por forma a assegurar que o que está aqui previsto, de forma geral, seja integralmente cumprido no momento. E um dos oradores já tinha referido, de facto, a importância de trazer aspectos relativos à interligação, também no próprio contrato, de concessão, por forma de dar maior segurança ao investidor. Então, em termos resumidos, aqui estão as regras gerais, o que é que vai ser a interligação, acho que o orador que, desculpa, o participante que colocou a questão, provavelmente, está a ter lido, não vamos conseguir esgotar todos os aspectos, tendo em conta que já vamos um pouco avançados na hora, mas estas são as regras gerais, que serão aprofundadas, incluindo todos os tipos de contrato, todo tipo de elementos que devem ser aprovados, e a que nível devem ser aprovados. E, mais uma vez, repetir, embora seja, possa ser maçoso, mas é mesmo isso, o regulamento específico vai trazer os elementos, e não é um exercício que vai ser feito a posterior. O exercício já iniciou, estamos na fase de elaboração, mas exatamente porque estamos na fase de elaboração, não podemos ainda estar a dar detalhes de como é que todo o processo vai ser, mas pelo menos o investidor consegue ver, aqui de forma geral, o que se pretende trazer e detalhar neste regulamento. Obrigada, Ricardo. Ok, muitíssimo obrigada. Já agora, vou aproveitando, porque temos aqui umas perguntas subsequentes, fez referência ao plano de eletroficação do sistema fora da rede, a pergunta era, e não ficou claro, se este plano já existe ou não, e se existe, como é possível aceder? Obrigada. Em relação ao plano, é um elemento que está a ser elaborado também, e conforme vem no decreto que aprova o regulamento, este plano é aprovado a nível do Conselho de Ministros. Por que o plano? Porque é preciso organizarmos o setor. É preciso assegurar que estes tais interesses, que muitas vezes acabam se colocando, e quando a rede chegar, o que é que acontece? Por isso temos que ter o plano. Sem o plano, provavelmente não vamos ter uma implementação tão eficaz e tão eficiente daquilo que se pretende com este regulamento. É preciso identificar quais são as áreas, mapear e identificar quais são as áreas, mas é preciso também ter em conta aquilo que está previsto no plano de eletroficação on grid, exatamente para evitar conflitos que eventualmente possam e de experiências que temos de outras realidades que possam existir a este respeito. Então, o plano está em elaboração, tendo em conta que já temos o regulamento, está numa fase relativamente avançada, não posso aqui ainda dizer com maior precisão, mas é um documento que está em elaboração e é um instrumento extremamente importante para a implementação dos projetos. Tanto os concursos públicos como os pedidos individuais vão receber a concessão, tendo em conta o plano de eletroficação para as zonas fora da rede. Obrigada. Ok. Muitíssimo obrigado. Acho que isto está bastante claro. E, desculpa, Tora Taula, mas é que já que estão aqui as perguntas para a Arena, vou aproveitar e depois passarmos para o outro participante. Mas já que têm aqui comigo, há aqui uma pergunta que é a partir de quando e quem comercializa e distribua sistemas solares residenciais não registados e certificados pela Arena será penalizado e qual será a penalização? Será essa lista de sistemas pública? E acho que esta parte, se calhar, é mais para os doadores, necessária para os doadores e outras instituições, mas se calhar para a Arena especificamente, a pergunta é quando e para quem comercializa estes sistemas, quando é que estes devem estar registados e certificados pela Arena e qual é a penalização, caso não estejam? Obrigada. Bom, conforme todos lemos, o regulamento já entrou em vigor. No entanto, para a sua operacionalização é necessário ainda alguns instrumentos que estamos agora a elaborar. E um deles, especificamente para esta questão, é o regulamento sobre as normas de qualidade, normas de segurança e de qualidade, desculpa, normas técnicas e de segurança. O que este regulamento traz? Traz os padrões, as questões das certificações necessárias por forma a assegurar que o equipamento que é vendido por um operador na zona norte, na zona centro, em qualquer parte do território moçambicano, tenha, obedeça as especificações já provadas para o efeito. Por que isto é importante? Para assegurar aquilo que falamos, tanto reclamamos que é a qualidade. Temos que assegurar que a energia chegue ao consumidor em qualidade e fiabilidade adequada. Sabemos que os sistemas, os serviços energéticos e esses sistemas individuais desempenham um papel importantíssimo no desrespeito à eletrificação nas zonas fora da rede. Entretanto, é preciso também assegurar que esta energia que chega a todo cidadão sulicano seja uma energia de qualidade. Então, fizemos um trabalho benchmark e temos algumas algumas luzes, vamos assim dizer, sobre como é que este processo deve seguir. E conforme falei também anteriormente, outro aspecto importante é a questão ambiental. O descarte deste equipamento deve obter também a normas. É preciso obter-se ao plano de resíduos eletrônicos e não só, porque é sob pena de termos o acesso à energia como um problema para outros subsetores. quando é que vai estar disponível? Assim que o regulamento for aprovado, vai ser publicado. Conforme disse, está mesmo na fase de elaboração. Não sei se terei coberto. Ah, desculpa, acho que faltou uma parte. E acho que é tão importante esta questão das gestões. é que o que já está a operar deve proceder para a sua regularização. A AREN está aqui como instituição indicada para proceder ao registro e todas as questões que houver, naturalmente, o interessado vai lidar com a AREN. Obrigada. Ok. Muitíssimo obrigado. Consegue-me ouvir, doutora Telmo? Perfeitamente. Perfeitamente. Ok. Obrigadíssimo. Acho que tocou nesta questão tão importante e que, de facto, nós pensamos na contribuição que estes sistemas terão para a eletrificação, mas também na contribuição que eles terão para a gestão do ambiente que agora é tão necessária e seguir estes secretos tanto os regulamentos de resíduos perigosos e não perigosos, mas os regulamentos de resíduos e ter... Temos aqui as questões das baterias e tudo o que isso traz em termos ambientais. Então, muitíssimo obrigado. Eu acho que a última pergunta que temos para a AREN antes de passar para os outros participantes é, de facto, da ligação que já falamos aqui e a Tóa Telmo já explicou bastante bem a questão do plano e a importância de ter o plano, mas há aqui só ficou a ligação que é qual é a ligação entre o plano e o roteiro e, se calhar, talvez explicar um pouco a diferença entre um e o outro. Portanto, eu acho que o plano está bastante claro, será um plano aproveitado em Conselho de Ministros e vai estruturar a maneira como esta expansão destes sistemas e desta eletrificação será feita fora da rede, mas se calhar tocar só aqui uma questão na questão do roteiro. Bom, a este respeito eu vou pedir à engenheira Isália do FUNAI para intervir, assim fica muito mais claro o papel. É um trabalho que está a ser conduzido diretamente pelo FUNAI. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Doutora Isália, poderá então dar-nos uma pequena esclarecimento nesta questão do roteiro? Obrigada, Ricardo. Obrigada, doutora Telma. Relativamente à definição das áreas fora da rede e dentro da rede, é necessário que haja uma clareza nesta definição. Daí que o roteiro é um documento que ainda não está finalizado, mas já foi à consulta para várias entidades com o objetivo de se identificarem as metodologias claras para a definição desta diferenciação. É importante notar que temos a nossa empresa nacional de iletricidade que desenvolve as suas atividades dentro da rede e este roteiro irá fazer aquilo que será a separação das áreas para a implementação das atividades fora da rede. A par desta questão temos também a complementaridade porque temos as mini redes e temos os sistemas solares residenciais. E muitas das vezes olhando para aquilo que é a condição técnica para as mini redes nem sempre será possível cobrir uma determinada área através de uma mini rede. E é aqui onde os sistemas solares residenciais terão um papel para garantir a complementaridade. Ou seja, vamos olhar para aquilo que são as soluções híbridas de eletrificação onde teremos a mini rede e a complementaridade através dos sistemas solares residenciais. Tendo em conta aquilo que são as capacidades e as necessidades que existem nos locais porque é importante lembrar que nós só podemos implementar uma mini rede se houverem pessoas para efetivamente serem conectadas a esta mini rede. Adicionando o que a doutora Thelma já disse este é que é o princípio para este plano para o roteiro e para o plano de eletrificação. O roteiro é a base para a definição do plano de eletrificação que depois será aprovado tendo em conta os trâmites e procedimentos administrativos que são aplicados na aprovação de documentos desta natureza porque o plano de eletrificação é um documento nacional é um documento que o Moçambique vai usar para a sua intervenção fora da rede. Obrigada. Muitíssimo obrigada por esse esclarecimento do Dr. Isai acho que ficou bastante claro tenho aqui só uma pergunta subsequente que é estão previstas duas formas de implementação de projetos concurso e uma apresentação de uma proposta de um interessado neste último em que haverem propostas diretas ou não propostas mas solicitações diretas qual será o papel do FUNAI considerando que é a instituição que coordena a implementação dos projetos fora da rede? Obrigada Ricardo é importante lembrarmos sempre que nós não estamos não temos duas abordagens este regulamento tem o papel de regular aquilo que é a ação fora da rede quando essas iniciativas surgirem e estão abertas é uma prerrogativa que o próprio regulamento estabelece através dos instrumentos que estão o instrumento que já foi elaborado e os instrumentos que estão em elaboração conforme a doutora Telma referiu-se há um ciclo de há etapas de implementação naturalmente que as oportunidades são apresentadas ao FUNAI como entidade que coordena a eletrificação fora da rede no entanto é importante garantir que os regulamentos serão aplicados na mesma medida porque a ideia não é criar abordagens diferentes porque o que se pretende com estas ferramentas é regular o setor e não podemos já a prior encontrar abordagens diferentes então o que vai acontecer é que sendo iniciativas que são apresentadas pelo privado e que são elegíveis à luz do regulamento no entanto é necessário que todo o processo seja de acordo com os regulamentos e várias situações vão ser encontradas e o próprio regulamento já apresenta esses cenários olhando para aquilo que será a concessão teremos concessões em diferentes lugares teremos concessões que cobrem duas províncias teremos questões em que a rede vai chegar e são estas questões todas que devem ser trazidas a um mesmo denominador comum e o orientador desta atividade será feita pelo regulamento e porque cada situação será um caso específico é importante que quando surgirem essas oportunidades o proponente apresente a sua proposta e com base naquilo que for a sua proposta será analisado no entanto queria aqui realçar que toda análise toda avaliação será feita de acordo com as ferramentas que já aprovadas ou em aprovação ou ainda em elaboração dentro do quadro que é a eletrificação o quadro regulatório da eletrificação fora da rede obrigada ok muitíssimo obrigado acho que ficou mais claro é impossível eu tenho apenas mais duas perguntas antes de termos aqui a intervenção da direção nacional de energia a primeira será novamente para a doutora Thelma está em inglês eu posso fazê-la em português qual é o tempo ou a escala de tempo o timing que para os regulamentos subjacentes que virão tanto em relação à interconexão como quando a rede chegar como também à determinação de tarifa portanto a pergunta no sentido de sabemos que existem estes subsequentes qual é o timing ou qual é o espaço temporal que vemos para a aprovação e a aprovação destes regulamentos subsequentes Obrigada Ricardo Bom no rol destes regulamentos temos uma série de elementos a serem verificados conforme disse anteriormente o exercício já iniciou não vou dizer março abril não vou dizer maio não vou dizer fevereiro mas dentro deste semestre espera-se semestre esse primeiro semestre espera-se que os regulamentos já estejam aprovados até porque entendemos o desafio de 2030 acesso universal à energia e o comando que temos é naturalmente fazê-lo melhor levar a cabo este processo com toda a celeridade necessária mas também com toda a perícia e análise necessária olhando para experiências existentes por forma a verificar os aspectos de realidades parecidas com a do Moçambique e tentar acautelar muitos aspectos que já foram aqui trazidos nas análises de alguns oradores que me antecederam então vamos dizer que eu não vou dizer um mês em concreto mas dentro deste semestre esperamos ter os regulamentos aprovados em vigor obrigado Ok muitíssimo obrigado por essa resposta e eu a última pergunta que tenho aqui é de um comentário e que na verdade doutora Telma autorizada estejam à vontade para comentar portanto o comentário que tenho aqui é doutora Isabel representante da União Europeia realçou a importância das variáveis que devem complementar esta nova lei o apoio aos investidores em mini redes e que a energia chegue com qualidade e preços acessíveis às comunidades de baixa renda Catholic Grants Matching Funds portanto paridade de financiamentos são parte da solução e até agora o Result Based Finance ou RBF tem sido importante para subsidiar as tarifas que são provavelmente muito importantes nesta fase inicial e acho que a pergunta aqui que traz estas nuances todas tem a ver com coordenação AREN FUNAI e os doadores estão em sintonia e têm cientes todas estas preocupações por até uma doutora Isabel estejam à vontade para comentar tá obrigada Ricardo força ok relativamente a esta questão do 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 o que se o que se o que se o que se está a olhar dentro daquilo que é o quadro existente e voltando a esta questão do do mapeamento é importante notar que quando o privado for desenvolver alguma iniciativa ele precisa de ter aqui alguma almofada para poder realizar a sua atividade porque estamos todos conscientes já foi aqui notado várias vezes pelos vários oradores que por aqui passaram a questão do investimento a questão do dos todos os custos associados então a definição dos dos RBFs deve olhar para esta para esta localização naturalmente que aquele investidor que for para mais longe deverá ser deverá olhar para uma modalidade de digamos de compensação tendo em conta os desafios que existem até chegar àquele lugar estamos conscientes que temos estes lugares que têm questões de acessibilidade questões de conectividade porque para poder-se permitir a realização das transações é importante que haja conectividade móvel nestes lugares então todas estas questões são pontos que não estão não estão terminados são questões que estão em avaliação naturalmente que devem ter algum algum alguma profundidade em termos de avaliação sobre pena e risco se calhar de serem definidos modelos que não se adequam às condições efetivas dos locais e também estamos conscientes que estamos num período de diria de adaptação um período em que é necessário que se firmem algumas posições alguns pensamentos se faça uma ordenação clara de algumas direções e é neste quadro que existe esta esta janela para se identificarem as melhores metodologias notar que não há metodologias certas não há metodologias erradas há metodologias que se adequam ao momento porque o que nós tivemos a falar hoje provavelmente daqui a um dois meses não são adequadas as condições que vamos encontrar no entanto é preciso começar por algum lugar é preciso tomar algumas ações certas ou menos certas mas é preciso tomar algumas ações daí que relativamente esta questão destes incentivos é algo que já existe há experiências que existem mas no entanto acho que são experiências que vão sendo aprimoradas à medida que o tempo vai passando à medida que os desafios também vão surgindo e não nos podemos esquecer destas questões que são os requisitos ou as condições reais dos lugares onde estes projetos são implementados eu pararia por aqui Ricardo e muito obrigado muitíssimo obrigado acho que nós temos a tendência nós como se o só é o setor privado de pressionar e de querer as soluções imediatas mas acho que respondeu de forma clara mas também com a cautela que é necessária que é estamos a dar os passos e isto são os primeiros passos mas temos que fazer as coisas para que depois para que depois e aprender com elas portanto muitíssimo obrigado por essa resposta eu tenho plena consciência que já ultrapassamos o tempo e mais uma vez muito obrigado a temos mais ainda continuamos com mais de uma centena de pessoas a ouvirem muitíssimo obrigado por se manterem eu acho que é um reflexo da importância deste debate e do quão interessante este debate tem sido até agora então muito obrigado aos oradores a todos que participaram às perguntas e obrigado a todos os nossos oradores que estiveram aqui a responder tenho todo o prazer agora de convidar a diretora nacional adjunta de energia do ministério de recursos minerais e energia doutora Marcelina Mataveia muitíssimo obrigado por estar aqui connosco deixo o espaço para a doutora fazer as suas considerações Ricardo boa tarde a todos começar por apresentar as minhas desculpas sinceras desculpas por não ter sido possível fazer a intervenção na parte introdutória conforme estava previsto mas foi devido a um problema de tecnologia eu podia ouvir tudo mas não podia ceder não poderia ligar o microfone para poder falar então imensas desculpas por isso começar por saudar a todos presentes não é dizer que o acesso a energia constitui um direito a coisa da um sambicano e ao mesmo tempo enquadra-se nos objetivos desenvolvimento sustentável objetivo número 7 que estabelece como um dos pontos-chave da expansão de infraestruturas de modernização das tecnologias para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento de acordo com a SU com os seus respectivos programas de apoio até 2030 no que diz respeito às soluções em matéria de acesso universal à energia importa referir que se tem verificado a nível nacional regional internacional uma evolução e inovação tecnológicas e de financiamentos para o fornecimento de energias limpas e eficientes às comunidades em situação de pobreza energética que podem contribuir para alcançar as metas nacionais de etrificação nas zonas ainda não ligadas à rede elétrica nacional as tecnologias descentralizadas as tecnologias off-grid com recurso a fontes de energias renováveis locais nomeadamente mini-hídricas sistemas solares residenciais as mini-redes os pequenos geradores eólicos e fogões melhorados cozinha limpa e outras tecnologias que têm vindo a surgir devido à inovação tecnológica podem abastecer de forma eficaz as comunidades rurais particularmente as localizadas longe do acesso à rede elétrica nacional então é dentro deste contexto que o programa quinquenal do governo 2019 de 2024 prevê a eletrificação de todas as sedes de postos administrativos no presente ciclo de governação portanto até 2024 temos que ter todas as sedes dos postos administrativos eletrificados e nesta eletrificação contamos com eletrificação dentro da rede e a eletrificação fora da rede e o FUNAI e a EDM têm estado a trabalhar de forma árdua para que possamos cumprir com estas metas que são metas presidenciais também assim dizer para que seja possível implementar o acesso universal à energia foi feito também o esforço o esforço importante no sentido de adequar o atual quadro regulatório de modo a atrair mais investimentos e promover o desenvolvimento das energias renováveis assim como do setor de energia no geral é neste contexto que desencadeou-se o processo de revisão da lei de eletricidade e foi aprovado já a nível do conselho de ministros e aguarda a apreciação e aprovação pela Assembleia da República penso que todos nós estamos a par desses desenvolvimentos em termos do quadro jurídico legal do setor e também tivemos este marco muito importante que é a aprovação do regulamento do acesso à energia fora da rede e estamos aqui hoje nesta reunião importante em que divulgamos e tivemos a apresentação da AREN a intervenção do FUNAI temos estado aqui a debater portanto na essência o que é este instrumento que inovações é que traz esse instrumento particularmente no que diz respeito à participação do setor privado e tem estado a ser muito interessante o engajamento de todos aqui e as questões que estão têm sido colocadas mostram que há grande interesse nesta área de atividade portanto eu não queria alongar muito para terminar gostaria de dizer que nós como governo estamos bastante comprometidos comprometidos com esses instrumentos que estão sendo elaborados para garantir portanto a orientação dos investimentos em iniciativas fora da rede elétrica nacional conforme foi definido na estratégia nacional de eletrificação aprovada em 2018 nós não haveremos de atingir o acesso universal somente recorrendo na rede elétrica nacional é preciso que haja um espaço significativo para que soluções fora da rede possam ganhar espaço consistência e crescimento porque vamos contar muito com essas soluções para alcançarmos a nossa grande meta do acesso universal dizer que conforme a AREN já anunciou vários outros instrumentos para operacionalizar esse grande instrumento do acesso fora da rede estão sendo elaborados e em momento oportuno vamos partilhar com todos interessados todos os atores do setor fora da rede e para terminar gostaria de agradecer bastante o apoio da União Europeia da cooperação alemã e também agradecer a iniciativa da LER e da AMER nos proporcionar este evento que é de reflexão que é de debate e aprendizagem com relação a este instrumento que regula o acesso à energia fora da rede muito obrigada pela atenção dispensada e uma boa tarde a todos muitíssimo obrigada Jaira Marcelina diretora adjunta pela intervenção e por estas palavras que de facto orientam-nos no tudo que já foi feito e que está a ser desenvolvido no setor da energia e mais uma vez nossas desculpas por estes problemas técnicos mas o importante é termos podido ter a sua intervenção e termos poder ouvir aqui o MIREM sem mais lugar estamos exatamente com 20 minutos de atraso queria convidar então a engenheira Isabel Cancela de Abreu que é diretora executiva da ALER Isabel bem-vinda sei que estiveste em grande trabalho nos bastidores a garantir que estava tudo a correr como deve ser deixo então o palco para ti para encerrares este nosso webinar Obrigada Ricardo obrigada novamente a todos que ficaram conosco neste ligeiro atraso e a paciência sempre estes inícios são complicados do ponto de vista técnico um especial agradecimento também à engenheira Marcelina Mataveia que ficou conosco durante todo o webinar para poder fazer a sua intervenção no final e é sempre muito relevante contarmos com a presença do MIREM e com as suas palavras de apoio e que reiteram o compromisso do governo de Moçambique nestas matérias não vos quero tirar muito tempo só aproveito para fazer um resumo daquilo que foi dito e as principais mensagens que ficam e um bocadinho também partilhar convosco os próximos passos do ponto de vista da ALER e da AMER o que é que nós nos comprometemos a fazer a primeira mensagem a reter é que realmente é o enorme desafio que a eletrificação fora da rede enfrenta portanto como foi dito aqui a meta é 100% eletrificação o acesso universal em 2030 e que isso será feito 30% com eletrificação fora da rede nós não conseguimos obter dados oficiais da situação atual agora só fora da rede mas deve rondar entre os 5% e os 10% e portanto terá no mínimo que triplicar se não mais em poucos anos e portanto isso será um grande desafio e que demonstra a importância deste tipo de soluções depois o outro tema foi a importância do setor privado o governo está a fazer um esforço e está a desenvolver tudo aquilo que é necessário os parceiros de cooperação também estão a fazer o seu papel e vimos aqui a quantidade de programas e gostava entre eles de destacar dois relevantes nesta matéria o brilho pela assistência técnica que deu à AREN para desenvolvimento do regulamento mas também o GetInvest o apoio que dá às associações e isto é importante ser dito sem o GetInvest nem a LER nem a AMER podiam fazer todas estas atividades que temos vindo a fazer de divulgação de conhecimento de preparação de conhecimento para os nossos associados e não só porque maior parte da informação que temos depois fica disponível ao público mas e isto foi dito pela própria chefe de cooperação da delegação da União Europeia isso não é suficiente portanto o governo está a fazer tudo o que pode os parceiros de envolvimento também mas o setor privado é chamado e portanto foi essa também essa mensagem que ficou que é este chamamento ao setor privado e a abertura do governo à intervenção do setor privado portanto daí o passo que foi dado a aprovação do regulamento da publicação e entrada em vigor é realmente não só importante como muito positivo o Guilherme partilhou convosco a nossa análise legal inclusivamente o roadmap que já dá uma ideia bastante clara do processo e os princípios subjacentes são muito positivos no entanto agora falta a parte mais importante já foi mas agora temos que terminar o processo e aguarda-se publicação dos regulamentos subsequentes a doutora Telma referiu próximo segundo semestre peço desculpa esperemos todos obviamente que não seja um processo muito longo mas daqui a uns meses provavelmente teremos novidade e portanto agora é necessário clarificar todas as regras e portanto aguardamos eu acho que três eu gostava de chamar a atenção porque é não só os regulamentos subsidiários mas também a aprovação e publicação do plano de eletrificação e a revisão da pauta aduaneira porque as questões dos benefícios fiscais são cruciais para a sustentabilidade dos serviços energéticos em particular os sistemas solares caseiros com este enquadramento e este cenário o resto é-me então comprometer-nos em nome da ALER e da AMER que vamos a continuar a acompanhar este processo podem contar connosco e nesse sentido vamos fazer três coisas vamos falar com a AREN e enviar os resultados desta nossa análise legal e os pontos e sugestões para os regulamentos e portanto se ainda não o fizeram e nos quiserem fazer chegar as vossas sugestões do que é que acham que estes regulamentos devem devem conter ou algumas chamadas de atenção do ponto de vista do setor privado enviem para nós que nós faremos chegar à AREN vamos também atualizar quando os regulamentos forem publicados vamos atualizar a nossa análise e aquele roadmap que o Guilherme apresentou vamos organizar outro grupo de trabalho conjunto à ALERAMER para análise do roteiro de eletrificação aquele que como a Isália referiu a engenharia Isália do FUNAI já foi apresentado e está neste momento em consulta pública portanto vamos preparar o nosso contributo para esse roteiro esperando que depois obviamente ele seja tido em consideração na preparação do plano e por fim continuar a trabalhar com todos os programas de apoio a recolher informação e a disponibilizar informação neste momento a apresentação que a Rita fez ficará disponível com o resumo de todos os aliás já me está a dar aqui informações que já está disponível se forem ao nosso site já podem fazer o download de todas as apresentações incluindo a dela e portanto aí tem a informação de todos os programas e nós depois iremos atualizar aquele resumo que como o Ricardo disse publicámos no ano passado e a nossa ideia é atualizar todos os anos portanto vamos aguardar também por compilar informação dos outros segmentos não apenas do fora da rede e quando fizermos assim o nosso próximo grande evento portanto podem colocar na vossa agenda um save the date para novembro onde vamos ter a nossa grande conferência esperemos que finalmente presencial aí terão acesso ao novo resumo atualizado e com todo o design até lá nós vamos fazendo estas publicações mais setoriais e como dizia podem ter acesso na apresentação da Rita e pronto eram estas as mensagens que vos queria deixar e terminar como comecei agradecer a todos a vossa presença para nós foi um evento muito interessante espero que para vós também continuem a contar com o nosso apoio para acompanhar estes desenvolvimentos e garantir que em 2030 vamos todos fazer uma festa e celebrar o acesso universal de todos os moçambicanos à energia obrigada mais uma vez e um resto bom dia e até a próxima e aí Obrigado.